É bola gostoso, chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate E esse é o DJ do Palinob, em Abaia loucura Quando ele aperta o play, tu chacoalhando essa bunda, ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a bunda, ela bate, 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 bate Bate, 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 Rebola gostoso chacoalhando essa bunda Ela bate, bate, bate E aí, J-Toto